No momento em que aponta para o meio o Gleitson Leite, é fim de papo, fim de jogo aqui na Arena Pernambuco. Vitória do Náutico. Olha o Neto Baiano ficou na bronca ali. Foi para a confusão, você está vendo ali os jogadores se cumprimentando, mas o Neto Baiano está fazendo o maior tumulto, olha só. Apareceu a polícia, Neto Baiano está ali. Pelo jeito foi para cima do Lisca. Deu trabalho ali, porque o Neto Baiano é grandalhão, é forte. E foi para cima ali, pelo jeito do técnico do Náutico. Cenas lamentáveis aí no final do jogo. Um clássico que a gente mostrou torcedores de esporte náutico juntos, sem violência, sem problemas. E aí termina o jogo, uma confusão do Neto Baiano aí, que está ali no campo, a polícia está fazendo a proteção. E o Neto Baiano está voltando lá para o gramado. Que confusão, que coisa feia, hein Marquinhos? Lamentável, né? Um clássico tão disputado, tão bem jogado, os times buscando principalmente a vitória. E a gente vê no final essas cenas. O Neto não gostou da provocação do Lisca, que tem o jeito dele de vibrar, eu acho até exagerado. Olha aí o Lisca, na hora da comemoração. Provocou também, né? Deu aquela olhadinha lá para o lado do Neto Baiano. E aí o Neto tem o pavio curto. É confusão. Rodrigo? Olha só essa imagem aí, ó. Alguém ali jogando o Renato, né? Lateral direito do Náutico, jogando alguma coisa ali na direção do Lisca, que estava entrando no túnel. Perdão, perdão. É o Renato, do Náutico, do esporte, o reserva do esporte, jogando alguma coisa ali no túnel. O Neto Baiano estava discutindo ali, reclamando. O Lisca foi embora para o vestiário. E a turma do Deixa Disso conseguiu ali conter os ânimos.